Música Estamos ao vivo! Vocês estão aí comigo acompanhando a contagem regressiva porque já já o nosso show começa e tá tudo tão lindo, gente. As meninas tão maravilhosas, a energia aqui tá sensacional. Tenho certeza que vocês vão vibrar muito aí de casa. Olha, como vocês já sabem, a gente já tem um top 5 que, diga-se de passagem, vai dar trabalho pra esse júri. E eu tô aqui nos bastidores só vendo o pessoal chegando. É muita gente linda, muita gente inteligente, muita gente interessante. E eu quero chamar algumas pessoas pra conversarem comigo pra gente ir aquecendo pra essa grande final. A gente tá em 2022, já temos o concurso desse ano. Mas 2021, né, vocês sabem que o concurso aconteceu tem pouquinho tempo. Tem muita menina bacana que passou por lá aqui. Então, quero começar chamando o Gabi, que já fiquei sabendo que ela foi uma das nossas Miss Simpatia. Então, Gabi, vem cá. Conta pra gente! Conta pra gente! Vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar. Você tá maravilhosa, hein, Gata? E você, Gata? Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Isso daqui é a Miss Brasil de respeito que todo mundo ama. Não tem como. Ah, obrigada, minha linda. Agora, olha só, conta pra gente como é que tá a expectativa dessa noite. Tem torcida? Ju, eu vou te contar um negócio, assim, muito sério. Eu tava vindo no carro, eu tava me tremendo. Eu falei, por que que eu tô me tremendo? Por que que eu tô sentindo borboletinhas no meu estômago se não sou eu que tô competindo? Eu fiquei muito nervosa, eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa. Eu conheço a Lua, eu conheço a Rebeca, eu sou apaixonada pela Rebeca, pela Lua. A Mia é um amor, a Isa também participou comigo. Então, assim, pra mim tá assim, qualquer uma que ganhar tá ótimo. O coração tá dividido, né? Tá dividido. Tá dividido demais. E eu tô super ansiosa pra ver o vestido das meninas. Eu tô muito ansiosa, eu só quero ver, eu falei, eu quero ver o close, eu quero ver o close, tô muito feliz. Essa é a parte que você mais gosta, assim, no concurso, ver o traje de gala? Ah, eu acho que fala muito sobre a personalidade de cada uma, sabe? Então, isso mexe muito com a gente, é uma forma delas expressarem a personalidade delas, a forma como elas querem ser vistas pelo mundo. E... Ai, sim. Então, sim, muito sim. Então, vamos vibrar muito agora juntas. Calma aí que chegou... Gente, olha essa loira linda que chegou aqui. Miss Espírito Santo com a gente. Ai, que prazer estar aqui, te ver novamente. Gabi também. Prazer estar aqui. Aquele nervosinho, a gente não tá competindo, mas a gente tá com aquele nervoso que só a gente sabe. E bate também aquela nostalgia, assim, de lembrar dos dias de confinamento de vocês? Muito, muito. A gente ficou imaginando... A gente acompanhou pelas redes sociais, tudo das meninas, e assim, parecia que a gente tava junto, vivendo cada momento, cada emoção. Então, a gente tava ali vibrando todas juntas. É muita emoção. O que mais marcou pra vocês, assim, no confinamento de vocês? Ah, eu acho que as amizades que a gente fez, sabe? Com os próprios parceiros que o Miss Universo Brasil apresentou pra gente. Eu acho que essa emoção, assim, que mais mexe com a gente, as experiências que o Miss Universo Brasil proporcionou pra gente. É simplesmente incrível poder ver as meninas vivendo isso. E cada dia, cada ano, parece que o negócio vai ficar mais brabo, vai ficar mais lindo, vai ficar mais incrível. E eu tô nervosa pra ver o futuro. Acabei de ver a minha room, viu? Falei as amizades. Ai, será que ela vem aqui pra falar com a gente também? Vem cá, Carol. Temos aqui, ó, nossa Miss Sergipe, que foi top 3 no Miss Universo Brasil 2021. Carol, vem cá. Você tá fazendo a cobertura, né, dos bastidores. Então, tá acompanhando as meninas aí, né, desde o início do confinamento. Como que você acha que vai ser essa noite? Olha, Júlia, uma coisa eu tenho certeza. Os jurados vão ter muito trabalho. Porque as meninas são talentosíssimas e, assim, não dá pra escolher uma só. São todas completas. Então, fiquem tranquilos que quem ganhar hoje já tá ótimo, porque as cinco já... Qualquer uma das cinco pode escolher assim, ó, essa, 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 tá tudo ok. A gente tem Miss Brasil pra ir pra uns cinco anos tranquilo, entendeu? Não precisa mais fazer concurso. E, ó, agora uma coisa incrível, né, eu acredito que o mundo Miss, ele acaba virando uma família, né, querendo ou não, vocês estiveram no ano passado competindo, estão aqui esse ano assistindo. Carol tá trabalhando junto com a equipe do Miss Brasil. Qual que é o sentimento, assim, que fica depois de participar do concurso? Ó, Júlia, o sentimento de gratidão e de reconhecimento de ambos, né, nosso pela equipe, né, a gente amou a equipe, tanto que estamos aqui de novo trabalhando, e reconhecimento deles de terem visto o nosso trabalho, nosso desempenho e nos convidado a trabalhar com eles agora, né. É, o concurso abre portas, né, e aí queria perguntar, o que vocês acham que mais mudou, assim, na vida de vocês, desde que vocês participaram do concurso? Júlia, eu acredito que eu cresci muito, sabe, é... Eu passei por um tempo muito conturbado na minha vida, onde eu não me via tão bonita, tão legal, tão inteligente, tão... E eu acredito que o Miss, ele me devolveu muito disso, o Miss Universo Brasil me devolveu muito disso, ele me devolveu a minha vontade de me amar de volta, de representar, sabe, de viver, e eu sou muito grata, muito grata. E sobre as saudades, eu... Nossa, quando eu vi as chaperonas, o meu coração palpitou. Eu falei, ai, meu Deus, que saudade! Ó, chaperonas, pra quem não sabe, são as pessoas que ficam acompanhando a gente dia e noite. Se a gente dorme pouco, elas dormem menos ainda, porque depois que a gente vai dormir, elas ainda têm reunião, têm que ver o dia seguinte. Então, assim, deixo aqui nossa eterna gratidão também a todas as pessoas que trabalham incansavelmente nos bastidores, que muitas vezes não aparecem, mas sem elas, nada disso aconteceria. E aí, vamos voltar. Qual foi a melhor memória? A memória? Olha, gente, a pessoa já ficou doida. O que mudou na sua vida, Pós-Mis Brasil? Eu acredito que seja isso, de a gente conseguir reconhecer nosso potencial. A gente sabe o quanto a gente trabalha e tudo mais, mas, no fim das contas, a gente não se toca do nosso verdadeiro potencial. Eu acredito que nesse último concurso eu consegui perceber isso e estou trabalhando nisso agora. Então, acho que esse foi o ponto-chave, dentre outros. Maravilhosa. E você, Duda? Ju, olha só, na minha cidade, principalmente no meu estado, eu fui muito reconhecida. Então, o carinho que eu recebo das pessoas até hoje, a gente teve a despedida e foi um momento muito difícil, que eu me apeguei com todos. E, para mim, foi uma faculdade o MIS Brasil. Eu aprendi a lidar com muitas pessoas, aprendi a viver, sabe? Então, essa questão de representatividade foi algo que eu me identifiquei muito e que eu quero levar o legado e ser inspiração para muitas meninas. Aqui vai nosso amor também, então, para a torcida, né, gente? Vocês fazem muita diferença na nossa vida. E eu quero agradecer vocês por terem conversado um pouquinho comigo. Daqui a pouco eu chamo mais gente bacana para conversar, tá bom? Arrasou! É sobre isso que você me chama um dia, eu te chamo outro. Gente, Deus... É sobre isso. É sobre isso que você me chama outro dia, ó, e na handbravaça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto